O seu intestino é regulado ou você sofre com constipação com o intestino preso? Confira quais são os principais sintomas e causas dessa condição. Olá! Nesse vídeo eu vou explicar quais as principais causas e sintomas da constipação. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu like no vídeo. E os estudos que eu utilizei para embasar vão estar lá no final da descrição. Cada vez mais a gente tem falado e estudado também sobre a importância do intestino e a sua relação com a nossa saúde, com o nosso humor, com a nossa imunidade. Mas você sabia que cerca de 20% da população sofre com o intestino preso? É um dos sintomas mais frequentes e que faz com que as pessoas procurem um clínico geral ou um gastro e acomete principalmente mulheres e idosos. Mas você sabe o que pode influenciar em toda essa condição? Não existe uma definição global para constipação, mas os sintomas mais comuns e relatados são fezes muito endurecidas, um esforço excessivo no momento da evacuação, aquela sensação de que foi no banheiro, mas não eliminou todas as fezes, uma quantidade reduzida de idas ao banheiro, uma frequência muito baixa de evacuação e também longos períodos, passar muito tempo no banheiro, porque a evacuação deve ser algo muito rápido. Então, pessoas que demoram muito tempo também, né, acaba sendo aí um sintoma da constipação. E o que é considerado normal? Bom, é considerado normal que a pessoa vá no mínimo 3 vezes por semana ao banheiro, mas tem pessoas que evacuam todos os dias. Os sintomas, eles são fáceis de reconhecer, mas muitas vezes as causas não são assim tão claras e a gente já vai ver em seguida as principais. Mas antes, se você gostou do conteúdo até aqui, não esqueça de deixar o like no vídeo. Alguns fatores, eles podem desencadear ou agravar a constipação. Então, cerca de 85% dos casos, eles estão relacionados com uma alimentação pobre em fibras e com baixa ingestão de líquido. Então, são vários os fatores que podem estar influenciando no intestino mais lento. Alimentação inadequada, baixo consumo de fibras, um baixo consumo de água também, que é fundamental para empurrar essas fezes. Pessoas que são sedentárias, então o fato de não praticar atividade física, não se movimentar, também pode estar contribuindo para esse quadro. O uso de medicamentos, então vários medicamentos afetam o intestino e fazem com que ele fique mais devagar, mais lento. Além disso, intolerâncias, sensibilidades a alimentos específicos também podem estar causando. A depressão, a ansiedade também podem causar constipação. E o fato da pessoa sempre adiar a ida ao banheiro. Então, tem vontade e fica segurando. Isso faz com que as fezes, elas fiquem ressecadas e fica mais difícil depois para ir no banheiro. E o corpo, ele entende que ele avisa e você não vai. Então, ele pode também ter uma alteração e não ficar avisando mais quando for mesmo o momento de evacuar. Você se identificou com algum desses fatores que eu trouxe aqui? Então, talvez seja a hora de você mudar os seus hábitos de vida. Me conta o que você achou ali nos comentários. É importante destacar que a constipação, por si só, não é considerada uma doença, mas ela pode ser um sintoma ou uma indicação de alguma outra manifestação, que vai exigir uma investigação para diagnóstico. Então, se você sofre com ela, é importante que você procure ajuda. E caso você queira aumentar o consumo de fibras no seu dia a dia, o que é muito importante para o intestino regulado, eu convido você a conhecer o Fosfiber, que é um produto desenvolvido com ingredientes naturais, visando auxiliar no funcionamento intestinal. Você gostou do vídeo? Então, deixa o seu like. E se você ficou com alguma dúvida, coloca ali nos comentários. Lembrando que tem vídeo aqui no canal com dicas de como ajudar você a regular o intestino. E vale você conferir. Até mais! Legenda Adriana Zanotto